o pessoal tava com os pensamentos aleatórios aqui aí decidi passar pra porra no vídeo às vezes a ver se a gente se sentindo igual eu é por exemplo é sempre bom você ter do seu lado pessoas que te ajude sabe se deu uma moral pessoas eu sou um cara que pensa sempre em tirar o bonde de cada situação sabe é difícil cara é difícil nas horas ruins você tem que tirar alguma coisa daquilo mas depois que tudo se resolve pessoal você tem que concordar que mesmo as coisas ruins se deixar forte sabe o que fortalece não não fisicamente psicologicamente você fica mais forte a decepção se deixa forte certo ninguém gosta de passar por decepções principalmente porque quem decepciona a gente geralmente alguém seria muito próximo da gente pode ser essa forte infelizmente algumas pessoas as pessoas se fecham futuramente né e eu tenho isso comigo sempre é motivar a pessoa sabe e quando é comigo eu tento tirar proveito tudo aquilo e eu sei que às vezes a pessoa não tá passando um bom dia né tem dias que a pessoa não tá bem tem dia que a pessoa passa o dia todo e fala nossa hoje não foi um bom dia não sei dizer mas não foi bom não tava me sentindo bem e isso às vezes acaba passando para a pessoa que tá perto dela seja no trabalho seja em casa seja na escola então é sempre bom você motivar as pessoas que são por perto às vezes a pessoa que você conhece às vezes a pessoa tá triste geralmente é uma pessoa que você conhece você vai ver que ela tá triste vai ver que ela não tá bem vai ver que ela tá calada certo então é bom motivar essa pessoa e se você tiver triste alguém não te motivar também não fica pensando nisso não ou ser desmotivado às vezes você é desmotivado e acaba ficando triste é uma consequência mas não fica pensando nisso não é bom também você ter pessoas que falem bem de você quando você não tá próximo ou te defendem quando você não tá próximo sabe se alguém vier falar mal de você a pessoa fala não comigo 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 sempre foi uma pessoa boa essas pessoas que você tem que ter perto ter por perto não pessoas que quando você não tá por perto senta a linha também aí você pensa mas como é que eu vou ficar sabendo uma hora você vai saber pessoa que fala bem ou fala mal de você pessoas que sempre tá falando mal de você quando você não tá por perto aí alguém vai te falar ah fulano tava falando mal de você e tal ou desconfio também naquelas pessoas que falam mal de outras pessoas pra você às vezes você tá com a pessoa vem alguém cumprimenta vocês conversa com vocês quando a pessoa sai fora aí essa pessoa fala e fulano esse fulano aí não sei o que e tal mano se fala mal das pessoas pra você fala mal de você pra outras pessoas então sempre fique de olho aberto a gente sabe quanto quanto mais dinheiro a pessoa tiver mais ela vai ser rodeada de amigos quanto melhor a posição social dessa pessoa de uma pessoa mais você vai ver ela rodeada de amigos mas vai ver quantos que são verdadeiros será que essa pessoa não tivesse esse dinheiro todo teria tantos amigos assim vai saber eu tenho amigos que quase não vejo mas quando a gente se vê é resenha são pessoas que na hora ruim vai te apoiar certo às vezes você nem imaginaria que a pessoa iria te apoiar e a pessoa te apoia e aquela ali que tá no seu dia a dia pode não te apoiar era só a reflexão que eu queria fazer certo se você concorda ou não concorda pode deixar nos comentários aí também não tem problema nenhum de ter uma opinião diferente da minha certo se não for inscrito se inscreve aí e deixa um salve deixa um salve do lugar que você tá falando tamo junto rapaziada Tô finalizando Família 011 valeu paz vou pro para de gravar tchau 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 Tchau, tchau.